E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Na continuidade desta obra Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Francisco Cano Xavier, estamos no capítulo 3 que fala dos privilégios cristãos. E um dos pontos é amar sem exigências. Ah, meu Deus, como é difícil. Como é que o amor, eu fico pensando algumas vezes sobre isso, como é que o amor daqui a pouco vira contrariedade, vira aversão. E aí começa aquela questão, ah, mas é porque não era o amor verdadeiro, porque se fosse o amor verdadeiro seria imutável. Tudo bem. Mas vamos começar a analisar. O que é que causa esta aversão, essa dificuldade toda? A gente tem visto a questão da expectativa. Aquela fala assim, ah, eu me decepcionei. Ah, eu não esperava isto de fulano. Eu fiz tanto. Eu fiz tanto. Eu me doei tanto. Eu fui tão honesto. Como é que pode fulano ter feito isso comigo? E aí a gente tem essas questões do ego, essas questões íntimas mesmo de não aceitação, causando, gerando uma dificuldade muito grande no relacionamento. Porque muitas vezes eu vejo a mim mesma no outro. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma lição que eu acho interessante para nós pensarmos acerca desse privilégio cristão, que é amar sem exigências. É a lição 101, o capítulo 101 do livro Fonte Viva, que tem como título A Cortina do Eu. E o dito bíblico é uma expressão de Paulo na sua carta às filipenses, capítulo 2, versículo 21, em que Paulo fala assim, E ele nos fala, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em menor ou maior porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Porque, se demonstram pontos de vistas diferentes dos nossos, ainda mesmo quanto superiores aos princípios que exposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. E aí, esse trecho aqui, eu acho que tem muito a ver com a nossa vida. Eu não estou falando, ah, está citando Emmanuel, poderia estar citando Kardec. Não é nada disso não, gente. É para a gente analisar a nossa própria vida. Quantas vezes uma grande amizade, uma grande admiração, ela é corroída porque o outro tem um ponto de vista diferente do meu sobre determinado assunto. Então, ele está dizendo aqui, nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Porque se demonstra um ponto de vista diferente dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que exposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. É interessante que a gente assistindo a maratona que nós tivemos de comunicação social espírita, que foi oferecida pelo CERN, uma maratona de 11 horas, e a gente foi assistindo assim aos pouquinhos. No dia a gente assistia um pouco, depois a gente foi assistindo aos pouquinhos. E há uma fala dos companheiros responsáveis pelo setor do Ismael, da divulgação geral da FEB, e ele fala, da área da comunicação social espírita da FEB, ele fala assim, a vida do indivíduo é a sua própria live. Porque é isso, né? Tiago, quando as pessoas começaram lá a censurar a Igreja de Jerusalém, e aquela divisão toda que a gente tem muita facilidade em fazer isso, ele fala assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, muitas vezes, a outra criatura que nós amamos, nós amamos por quê? Porque ela concorda com a gente em gênero, número e grau. É tudo certinho como nós mesmos. Mas a pessoa, como todos nós, somos mutantes, somos mutáveis. A mutabilidade é a característica daquilo que não é perfeito ainda. E aí a criatura ou leu, ou teve algum contato, ou teve alguma experiência que provocou a modificação, a mudança de comportamento, uma mudança de ideias. E, muitas vezes, é superior àquilo que eu tinha. Mas eu já começo a olhar com estranhamento. Por quê? Porque eu procuro na pessoa a questão do Narciso, que ele cita aqui, é muito interessante, a lenda de Narciso, né? Que é aquele companheiro que se apaixonou tanto por si mesmo, e ele se vê refletido no lago, que ele acabou mergulhando no lago e morrendo. É um símbolo muito interessante, porque muitas vezes eu estou em busca de mim mesma, através do outro. E ele fala, né? Que em todos os passos da luta humana, continuo Emmanuel a falar. Encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E aí a gente vê as expressões de personalismo. É do meu jeito, tem que ser assim, assim, assim. É aquele perigo, aquele perigo imenso, quando eu acho que apenas a minha interpretação de um fato é a verdadeira. E a partir daí, eu começo a tomar todas as resoluções a partir daquilo, sem admitir que o outro fale e que conte a sua verdade. É aquele famoso poema do elefante, não é? Que Carlos do Mundo de Andrade até fala lindamente. O que é o elefante? Estão cegos, estão cegos ali. Para um, o elefante é, quando ele pega a tromba, é uma grande, é uma grande borracha, né? É uma grande pele, muito grande. Mas o outro pegou o ralho e falou assim, não. Não é tão grande assim, não. E não tem nada dessa pele preguiada e sensível, não. Aqui tem umas palhas, uns pelos. E o outro falou assim, não, de jeito nenhum. E o elefante é algo muito duro que tem, que ele estava no marfim do elefante. E o outro que fala assim, não, é uma massa compacta de carne. Então, observa só. Todo mundo estava falando do elefante. Mas cada um estava num ponto, e cada um descrevia de um ponto. Nos relacionamentos, é muito interessante isso. E é um exercício até, eu creio que, bem enriquecedor na área humana. A gente está numa paradinha e fala assim, interessante, fulano pensa assim. O que será que leva fulano a pensar desse jeito? E em algumas ocasiões, até escutar o outro, para entender o que que levou a criatura a chegar àquela conclusão. Isso é enriquecedor porque a gente vai vendo a diferença que existe entre nós. E muitas vezes, onde eu vejo o mal, onde eu vejo o interesse, onde eu vejo a maledicência, não tem nada a ver com aquilo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É simplesmente meu ponto de vista. E aí, aquilo que poderia ser considerado, passar a ser uma desavença, a ser um desentendimento, até um desafeto, não, vai ser a compreensão. Porque eu não vou exigir do outro, que o outro corresponda à minha expectativa. É isso. E é esse amor que a gente observa das almas superiores. Meu Deus do céu. Quantos amigos superiores, e agora com emoção, eu vejo até na seara espírita, na nossa própria seara. A gente tem companheiros que são assim, conforme se fala da linguagem acadêmica, monstros sagrados em conhecimento, em certas áreas, cada um na sua área. Como é que esses companheiros, muitas vezes, são acolhedores? E, às vezes, até avaliam algum trabalho, um esforço que se faz na simplicidade, mas com muita fraternidade. Olha só. Na verdade, pessoas que a nossa fala, o nosso discurso, não tem nada a acrescentar, aquilo que eles já sabem. Mas acontece que é esse amor, sem exigir que o outro chegue ao nível dele. Isso é muito importante na vida da gente. E, às vezes, até fala assim, olha, mas se você não sabe isso que eu sei, mas, em compensação, eu aprendi isso com você. E é esse sentimento de troca que está na lei da sociedade, meus amigos. A lei da sociedade é para se possibilitar a troca. E, quando a gente não faz isso de forma espontânea, a reencarnação vai fazer. A gente vai reencarnar naquele meio para entender como é que o outro pensa. Enquanto, na própria oportunidade, a gente poderia ter ganho tempo com isso. Através do respeito, né? E o amar sem exigência é respeitar a possibilidade e o limite do outro. E ele fala mais um pouquinho. Ajudar em segredo. Eu tenho certeza que os ouvintes, amigos da Rádio de Janeiro, já experimentaram isso. É aquela ajuda que a criatura dá sem ninguém saber. E, muitas vezes, é uma ajuda que a criatura dá sem o próprio que é ajudado estar sabendo que está sendo ajudado. Às vezes, por um disfarce, a criatura disfarça como necessidade, por exemplo. Ah, eu preciso disso. Ela acaba ajudando o outro, né? E o outro se convence que está prestando um serviço, um favor, quando, na verdade, é o outro que está ajudando. Aquela criatura que está ajudando. Em algumas situações até, a ajuda é feita de uma forma tão anônima que a pessoa se vê agraciada, que a pessoa se vê agraciada, compensada, atendida na sua necessidade, sem até saber quem fez. E esse trabalho é o trabalho lindo dos benfeitores espirituais. Eles não colocam trombetas, não. Eles vão fazendo. E aí, quantas vezes a gente acerta ou as coisas se alinam e falam assim, Puxa, mas eu tive uma sorte, hein? Olha, como eu sou competente. Como é que funcionou? Tudo que eu estudei e arquitei durante a vida. Na hora H, eu acabei de encontrar a solução. Está vendo como é que eu sou bom? E às vezes eu falo que eu sou bom intelectualmente e até atribua uma bondade. É moral. Eu sou muito bom. É por isso que tudo na minha vida está certo. E aí está o benfeitor lá olhando, né? Há uma historinha. E de vez em quando eu conto essa história que eu acho muito interessante. Porque o movimento de gratidão e valorização do outro, ele tem que surgir assim como uma prioridade na vida da gente, como espírito. Para a gente ir se liberando um tanto desse egoísmo, desse orgulho que nos paralisa muitas vezes. É uma historinha trazida por Maurício de Souza na revistinha Chico Bento. E aí o Chico Bento é aquele, é um personagem para quem não conhece, é um caipirinha. E ele coloca bem como caipirinha mesmo interiorano, adorável. E naquele dia o Chico Bento tinha que fazê-la uma prova, né? Sim, é tudo isso. E antes de sair de casa, a mãezinha dá o café e fala assim, Chico, reza para o anjo da guarda para proteger o seu dia. E aí o Chico Bento para, né? E começa a rezar. Aí aparece, os desenhos são lindos, Chico Bento ajoelhadinho, fala assim, anjo de guarda, me proteja, né? Fala a oração. E ele sai. Aí quando ele sai, ele resolve apanhar uma maçã no quintal do Inholau. E o Inholau está lá deitado, assim, né? Descansando. Quando ele vê o Chico com a maçã, ele se atrapalha um pouco com a espingarda, esquece onde está e o Chico consegue escapar. E ali o anjo da guarda aparece jogando umas estrelinhas assim no olho dele, né? Para ele ter que ter o tempo de limpar o olhinho no Inholau, né? O senhor. Limpar o olho e aí era o tempo do Chico fugir. Tudo bem. Aí daqui a pouco ele vem andando. Ele vem andando e tem que atravessar uma ponte. Mas ele vem tão distraído que ele não percebe que a ponte está quebrada. E aí a gente vê o anjinho, o guardião segurando ali a ponte e assim que ele passa a ponte quebra. E vem uma onça. E ele sobe e aí daqui a pouco ele vê a onça, ele corre, sobe na árvore, mas aí a árvore tem uns espinhos que a onça não consegue subir. E a onça acaba desistindo e vai embora. E assim ele chega à escola. quando ele chega à escola vai ter a prova de matemática. E aparece lá o Chiquinho Bento com aquela nuvem de fumaça na cabeça. Está fervendo porque está difícil. E aí a professora corrige lá a prova e fala assim Chico Bento foi zero, você errou tudo. E aí o Chico Bento vem andando com aquele papel e fala assim Por queira de anjo da guarda coisa nenhuma. Não adiantou nada eu rezar. E aí o Maurício de Sonda coloca assim acima o anjo da guarda com os paradrapos, sabe, cheio de espinho, com a mão toda suja de barro porque segurou a ponte para não cair. E aí as questões todas. É claro, né, gente, que é uma metáfora. Mas eu acho que isto muitas vezes é a nossa postura diante da proteção que nós temos na nossa vida. Os protetores encarnados e os protetores desencarnados. Nós tivemos mas ainda está disponível para os companheiros no YouTube no dia 27 de setembro de 2020 tivemos o 27º Encontro Espírita sobre Jesus lá do Leão Deni e esse encontro né ele foi sobre bem-aventurados os aflitos que foi dividido em três anos e esse ano nós fechamos o tema foi fechado e se teve como inspiração a parábola do bom samaritano e no primeiro ponto no primeiro bloco se falava sobre a caridade como esse recurso para a nossa felicidade e no segundo bloco se falava sobre Jesus e a imortalidade né e houve no primeiro bloco o encerramento era justamente essa questão dos samaritanos que existem no nosso caminho quantas criaturas passaram desde a nossa infância pelo nosso caminho oferecendo né limpando oferecendo o óleo da compreensão oferecendo o vinho para o restabelecimento do bom ânimo e a gente nem se recorda quantos samaritanos espirituais tem passado pela nossa vida silenciosamente de forma discreta e a gente não sabe disso quantas orações quantas orações gente de piedade de compaixão de entendimento de amor as criaturas e gente que a gente nem conhece faz por cada um de nós e muitas vezes nós não caímos sustentados por essas orações anônimas eu observo o trabalho da nossa rádio a oração das 6 horas da tarde temos outras orações também mas quanto as 6 horas da tarde que eu sei que congrega muito que trabalho espiritual generoso é feito naquele momento que trabalho espiritual quantos crimes quantas situações de desequilíbrio não acontece porque há aquilo que Kardec chama de comunhão de pensamento então a rádio consegue congregar um grande número de ouvintes que não é só a rádio Rio de Janeiro outras denominações religiosas também às 6 horas da tarde param para orar e a colônia Maria de Nazaré nós temos esta informação na obra memória de um suicida também para para orar nesse momento então meus amigos quanto quanto benefício é feito em segredo em segredo e quem de nós quem de nós poderá dizer que neste momento nós fomos amparados e sustentados às vezes até mesmo se está sintonizado na rádio é interessante ah não ouvi porque não quis porque não achei interessante o motivo que a gente dá mas naquela hora a gente foi visitado pelas mãos daquele samaritano que em nome de Jesus veio nos ajudar em segredo o nosso lar muitas vezes necessitado de remédio moral de fluidos impregnados de compreensão de amor de gosto pelo trabalho de organização de esclarecimento nesse momento em nome de Jesus na intercessão de Maria de Nazaré e desses espíritos que trabalham em nome dela vieram anonimamente nos ajudar para que a paz o equilíbrio fossem estabelecidos então amigos se nós somos beneficiários de tanto bem de tanta concórdia de tanto amor em segredo por que que a gente não pode partir para essa experiência vamos fazer um favor que seja sem esperar muito obrigado quem sabe até para alguém desconhecido que a gente não vai encontrar mais que não sabe o nosso nome nem a nossa procedência quem sabe até ajudar da forma que nós pudermos de uma forma anônima alguém alguma instituição alguma causa relevante dentro do bem então isto é treinamento de amor isto é treinamento de desvinculação do egoísmo isso é treinamento de fraternidade de nos sentirmos iguais de nos sentirmos filhos de um mesmo pai que é Deus de olharmos Jesus como esse irmão maior e de até valorizarmos esses companheiros que de forma sutil de forma discreta vão chegando até nós e quem sabe até de ampliarmos o olhar para aqueles samaritanos que vivem em nossas casas que fazem parte da nossa família que fazem parte do nosso círculo de relacionamento vamos aproveitar para fazer uma avaliação no dia de hoje muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e está está e e está está Legenda por Sônia Ruberti